E a primeira pergunta é do Bug Edits. Primeiramente, quero agradecer pelo trabalho de vocês, que é sensacional e fico muito feliz com suas teorias. Cara, muito obrigado por isso, isso motiva demais a gente. E a pergunta é, se por acaso os personagens de One Piece pararem de desejar tal coisa, como por exemplo a liberdade, acham que o Luffy perderia a fruta? Pode acontecer isso com as outras frutas, no caso? Cara, excelente pergunta. Nós pegamos ela especialmente porque faz muito sentido no contexto atual do mangá de One Piece. E nós pensamos da seguinte forma, existem frutas que partem do desejo individual das pessoas, como por exemplo a fruta da jaqueta e a fruta da bandeira. Essas frutas não dependem necessariamente de um desejo de muitas pessoas pra elas acontecerem ou pra elas surgirem, e elas são mais uma ambição individual mesmo. Porém, a fruta do Luffy e provavelmente as frutas míticas no geral, elas partem de algo maior, de um desejo de muitas pessoas ou de alguma criatura do passado, algo grandioso assim. No caso do Luffy, que é literalmente a fruta do Nika, o deus do sol, que representa a liberdade, provavelmente a gente volta naquele conceito da frase do Roger. Enquanto as pessoas continuarem buscando o verdadeiro sentido de liberdade, essas coisas jamais deixarão de existir. Mas eu não acho que o Oda cairia num conceito, por exemplo, parecido com a Genkidama do Goku, que muitas pessoas precisam ajudar ou desejar pra fruta ficar mais forte ou continuar existindo, e seria mais algo partindo da própria determinação do personagem que nós sabemos que é a maior da obra. É como nós vimos no Arco de Wano, por exemplo. Quando o coração dele para, ele tem que reajustar as batidas no ritmo dos tambores da libertação, pra continuar com seu poder no nível máximo, e eu acho que isso que aconteceria, caso a fruta dele diminuísse de poder por uma falta de desejo ou falta de vontade, ele teria que parar e reajustar as batidas dos tambores. Mas partindo do conceito que você abordou, seria muito interessante se essa fruta fosse potencializada, ou por exemplo, despertada, com base no desejo das pessoas por liberdade. E nesse dois momentos, uma cena que parecia ser de total derrota mudou completamente, após orações ou desejo intenso por liberdade da população que o Luffy estava lutando para livrar. O primeiro momento foi em Skypiea, quando o Enel arma o Death Pia, pra destruir completamente a ilha de Skypiea, e o povo começa a clamar por liberdade, e literalmente começa a orar para o Deus do Sol, e Luffy nesse momento destrói completamente a esfera de energia do Enel. E o segundo momento foi agora em Wano, que Luffy tinha sido completamente derrotado por Kaido, e quando o Kaido começa a dar um discurso de escravidão no domo de Onigashima, o povo começa a se desesperar, e quando as esperanças parecem ter se esvaído completamente, as batidas do coração de Luffy imitam os tambores da libertação, e a fruta dele desperta. Então sim, isso pode ser apenas metafórico, mas pode ter algo por trás, e provavelmente nesses próximos capítulos nós vamos descobrir algo a respeito. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Super Novas, o canal favorito do Ishiro Oda. Meu nome é Samuel, e hoje estou aqui com o meu parceiro Leonardo. E aí galera! E esse é o último Super Novas Respondem do ano, galera. Primeiramente, antes de continuar esse vídeo, nós queremos agradecer demais a vocês, porque esse foi um quadro que a gente fez meio que despretensiosamente, e hoje se tornou programa fixo toda semana no canal. Então muito obrigado pelo apoio de vocês e por mandarem suas perguntas. A gente se esforça ao máximo para tentar pegar a maior quantidade de perguntas, inclusive fazendo parte 1 e parte 2 dos vídeos, mas às vezes a gente não dá conta, porque vocês, por exemplo, nesse último post na comunidade do YouTube, mandaram mais de 100 perguntas e nós queremos agradecer demais por esse apoio. E ano que vem nós vamos nos esforçar para melhorar ainda mais o nosso conteúdo, e trazer novamente para o canal aquelas teorias que vocês gostam tanto. Inclusive, o próximo vídeo do canal já vai ser uma teoria interessantíssima, que vocês provavelmente vão gostar. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve para passar o ano que vem inteiro teorizando com a gente. E sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. Vocês acham que a guerra final será a corrida em prol do One Piece? Ou o Shanks pegará primeiro e eles irão ficar lutando pelo One Piece no mar, e cada momento estará uma tripulação diferente até apenas um sobreviver? E do nada, a Insa mal rouba e todos invadem a marinha para pegar o One Piece. Seria épico, não acham? Cara, é uma teoria bem interessante. É muito difícil imaginar o que vai acontecer na guerra final, porque a gente não sabe ainda o que está para acontecer nessa guerra. Eu gostei da parte que você disse que uma das motivações será a batalha pelo One Piece, e eu imagino que sim. Até porque se lembrarmos a fala do Barba Branca, ele falou exatamente isso, que quando alguém encontrasse o tesouro, então entraríamos numa grande guerra. Então a corrida pelo One Piece implica na guerra final, mas não acho que o Imu vai interferir nisso. Eu não acho que ele vai conseguir pegar o One Piece. Até porque se fosse o objetivo dele, ele já poderia ter feito algumas coisas para mover o mundo e chegar até o tesouro. Embora os White Poneglyphs estejam com os Yonkos, ele poderia conseguir o poder para vencer os Yonkos e pegar os Poneglyphs. Mas de qualquer forma, não acho que o tesouro vai acabar nas mãos do governo, vai sim acabar nas mãos do Luffy, e por conta do tesouro, a guerra final vai acontecer. E essa corrida pelo One Piece implica também na guerra final. Então é uma boa teoria, mas pelo menos essa parte do In, a gente acredita que não vai acontecer assim. E a próxima pergunta é do Geraldinho. Boa tarde, Supernovas. Boa tarde ou noite para quem estiver assistindo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, cara. Vocês acham que Akuma no Mi do Gekko Moria poderia ser uma predadora natural do Barba Negra? Isso porque o Gekko Moria pode manipular as sombras. E por isso o Barba Negra respondeu que de jeito nenhum iria aparecer quando o Gekko Moria o intimou em Rachinoso? Cara, achamos a sua pergunta muito interessante, porque a gente não tinha pensado dessa forma, da fruta do Gekko Moria ser o counter natural da fruta do Barba Negra. Mas é muito interessante, porque exatamente o Barba Negra queria a fruta do Moria, e provavelmente ele a detém agora, mas a gente pensa um pouco na possibilidade do Barba Negra querer reviver alguém, que é provavelmente o poder mais absurdo do Gekko Moria. Existem alguns detalhes interessantes na história do Gekko Moria que provam que ele é mais do que apenas um personagem coadjuvante, ou apenas um vilão que o Luffy tem enfrentado. Primeiramente ele enfrentou o próprio Kaido, foi derrotado e sua tripulação totalmente destruída, e por isso ele se isolou no navio de Thriller Bark, e reviveu toda sua tripulação como zumbis. Na guerra de Marineford, o Doflamingo aparentemente tinha ordens de cima para matá-lo, e provavelmente essas ordens vieram dos Gorosei, já que ele disse que é alguém acima de Sengoku. E por que os Gorosei mandariam matar Gekko Moria, que aparentemente é apenas um Jishibukai como qualquer outro? Isso já foi muito interessante por si só, e após isso, o Gekko Moria aparece na ilha de Rachinoso, indo atrás do seu companheiro Abissalon, que foi sequestrado por Barba Negra. Esse personagem tem uma das melhores histórias de vilão em One Piece, e provavelmente a sua fruta vai ser utilizada no futuro, seja no bando de Barba Negra, ou seja contra ele. E nesse ponto, entra a sua teoria, que na minha opinião é muito interessante, da fruta do Gekko Moria ser predadora natural da fruta do Titi. Na nossa opinião, ainda fica mais forte o fato dessa fruta poder reviver grandes figuras do passado, como foi o caso de Ours, e por toda a admiração que o Barba Negra nutre pelo Shebek, eu apostaria nessa figura. Até porque o seu navio é o sabre de Shebek, e ele tem o mesmo sonho do antigo pirata, que é ser o rei do mundo. Se existe alguém que quer reviver o Shebek na história, esse alguém é Titi, e seria muito interessante ele lidando com esse pirata, que provavelmente é tão traiçoeiro quanto ele. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o Gekko Moria, e por que ele aparenta ser tão importante pra história. E a próxima pergunta é do DMFrois, ele falou o seguinte, Vontade do usuário versus vontade da fruta. Em relação ao despertar, tem alguma coisa a ver com as espadas negras? Sabemos que as frutas têm vontade própria, e as espadas também. É possível que seja a mesma coisa, ou algo parecido? Cara, pergunta interessantíssima, porque o conceito das duas coisas, tanto das Akuma no Mi, quanto das espadas, é bem parecido. É como se as espadas tivessem personalidade, tivessem espírito dentro delas, como é falado no arco de Wano. Mas a gente ainda tem que ver, se todas as Akuma no Mi, tem um espírito realmente vivo, como funcionam as Wans, ou se essa tal vontade origina as frutas, mas elas não têm esse espírito próprio. Por quê? É dito em um ano pelos Gorosei, que as Wans têm essa capacidade, como se elas tivessem consciência, elas sempre fugiram do governo mundial, o que implica dizer que eles estavam falando da fruta do Mika. Mas eles especificaram os frutos Wans. Então pode ser que as outras demais frutas, não tenham o mesmo tipo de habilidade, assim, não tendo essa questão do despertar, sendo associadas entre as frutas e as espadas. Mas uma coisa interessante dentro da sua pergunta que eu pensei aqui agora, é que o despertar da Zoan podem se aplicar ao que funciona com as espadas também. Por quê? Se você pensar no despertar de uma Zoan mítica, é como se o usuário incorporasse totalmente aquilo que aquele ser mítico representa. E isso é visto, por exemplo, nas frutas da Yamato, do Luffy, do Sengoku, e por aí vai. Até mesmo o próprio Luce, que aparentemente deve ter uma fruta mítica, que só foi chamada de Leopardo. Mas todos eles carregam um traço em comum, que são aquelas fumaças ao redor dos braços, que geralmente são usadas em artes de deuses antigos japoneses, e também até a sobrancelha, que se parece muito, como por exemplo, a da Yamato Kaido e do Luffy. E como esse despertar é de um ser que tem vontade própria, talvez até consciência, como o Nika, como o Buda, que é o caso do Sengoku, esse paralelo entre as espadas e as frutas pode ser bem relevante sim, e talvez as espadas entrem também nisso. Mas as demais frutas, eu acredito que não, até porque são frutas de elementos ou de coisas. A paramestria são das coisas, e de elementos são as Logia. Então acho que se aplicasse algo parecido em relação às vontades, seria somente com os frutos do ano. E a próxima pergunta é do Asiani. Salve Supernovas! Com a recente revelação de que os sonhos das pessoas se manifestam de maneira física no mundo de One Piece, será que o tesouro só existe quando o mundo sonha com ele, mesmo sem saber o que é? Isso daria mais significado para os últimos discursos de Roger e Barba Branca, que acendem esse sonho no mundo? Essa pergunta é excelente, porque faz a gente pensar no rumo que One Piece está tomando. Nos últimos tempos, a gente deixou de lado basicamente todas as teorias grandes que a gente tinha sobre a origem das Akumazumi, e focou em algo bem mais simples como o desejo das pessoas, que é um conceito que o Oda tem abordado desde o capítulo 1, e que provavelmente é isso que ele vai abordar até o final da obra. Embora seja algo que muita gente, incluindo nós, não gostamos tanto assim, porque talvez a gente esperava algo maior, ou algo que fosse bem mais desenvolvido do que isso, mas é algo que faz sentido na obra que a gente está lendo. E pensar que One Piece pode ser algo que se manifeste baseado no quanto as pessoas desejam por isso, é muito interessante, e faz todo sentido realmente com os últimos discursos de Roger e Barba Branca. Mas pensem comigo, Roger já buscava pelo tesouro antes mesmo de ter esse discurso, ou antes mesmo de ter uma grande era dos piratas, como teve após a sua morte. Então quem foi que motivou esse pirata a chegar a Laugh Tale, e encontrar o tesouro One Piece? Provavelmente é algo que ele descobriu no caminho, ou no início de sua jornada, até porque desde o começo ele já tinha o chapéu de palha, e provavelmente foi passado por ele por algum outro candidato a Joy Boy. Talvez essa chama que foi acendida no coração de Roger, foi suficiente para impulsionar a sua jornada até Laugh Tale, e quando ele chegou lá, por não ter gente suficiente desejando esse tesouro, e desejando a liberdade que isso trará, ele não pôde fazer nada e apenas riu. Mas ele entendeu nessa ilha como funciona o propósito herdado, e como o tesouro One Piece funciona, e após isso ele iniciou a grande era dos piratas. Tudo bem que foi esse cara completamente aleatório que perguntou pra ele, mas vamos fingir que ele sabia que ia acontecer. E sobre o Barba Branca, ele também sabia o que era o tesouro One Piece, porque Roger o contou, e a sua fala é muito interessante porque fala de algo que não estava sendo falado até então, que era sobre a veracidade do tesouro One Piece. O governo estava tentando descredibilizar o pirata Roger, através de seu filho Ace, e quando ele fez isso, o Barba Branca teve que interferir, falando que o One Piece é real, e reacendendo a chama da grande era dos piratas. Então é muito interessante a sua teoria, e pelo rumo que o One Piece está tomando no momento, eu acharia bem plausível que isso acontecesse. E a próxima pergunta é do Léo Moreira, ele falou o seguinte, Bom fim de ano a todos do canal, e continuem produzindo conteúdos incríveis. Muito obrigado, mano. Feliz ano novo pra você também. Queria saber se vocês acham que o Luffy irá morrer no final de One Piece, pois ele já perdeu uns bons anos com as aplicações de hormônio do Ivankov, e se ele não receber a cirurgia perene do Lau, acham que ele realmente pode morrer? Bom, é de Shiro Oza que estamos falando, que não matou nem o pai da Lola, então é bem provável que ele mate o Luffy, a não ser que seja essa a única morte que ele quer ter ao longo da história, além do Barba Branca e do Ace, e dos personagens que também já se foram por conta do tempo. Mas eu não apostaria na morte do Luffy no final da história, eu apostaria em uma cena como, por exemplo, ele encontra o tesouro e concretiza todo o seu sonho, e o mundo realmente é livre, e aí o mangá termina com uma página final do Luffy subindo no Sunny, e indo pra uma última viagem que a gente não vai ver, apenas ele conhecendo o resto do mundo, porque o sonho do Frank e da Nami é bem parecido nesse sentido, que a Nami quer desenhar o mapa mundo, ou seja, o mapa completo do mundo de One Piece, e o Frank quer que o Sunny navegue o mundo inteiro, não só a Grand Line. E isso também seria muito interessante pro Luffy como redes piratas, porque agora ele é livre como ele quiser, e ele pode viajar o mundo como ele quiser. Então não só conhecendo a Grand Line e o novo mundo, o Luffy ia conhecer o mundo inteiro, e ia aproveitar a sua liberdade absoluta. Isso seria um final muito bonito pra One Piece, acho que seria não só um bom fim de capítulo, como um bom fim de história, o Luffy viver suas aventuras até ficar mais velho, e a gente acabar não vendo, mas sabendo que o Luffy vai viver altas aventuras ao redor do mundo. Seria muito bacana esse final pra história, e é um final que eu aposto, então não aposto muito na morte do Luffy, mas tem algo bem interessante que a gente pode pensar, entrando nisso que você falou dos hormônios da Ivankov, das curas que ele já teve, dos guias que ele usa. Esse final que eu imaginei do Luffy viajando pelo mundo, pode também ter como base justamente isso que você falou, já que o Luffy sabendo que tem um tempo de vida menor, mais reduzido do que as outras pessoas, pelo tanto que ele já colocou o corpo dele no máximo do que ele nem poderia, eu imagino que ele se motivaria ainda mais pra viajar o mundo com o tempo que ele tem, algo muito parecido com o Roger, que tinha uma doença crônica, mas diferente, já que o Roger só tinha um ano de viagem, e o Luffy eu acho que teria um tempinho a mais. Mas essa é a nossa aposta, cara, acho que isso que vai acontecer daqui pro final de One Piece. E a próxima pergunta é do João Paulo da Hora, inclusive Belonique. Se pra despertar as Akuma no Mi precisam da congruência entre a vontade do usuário com a fruta em si, seria viável que pra uma espada se tornar uma Kokuto, a vontade do espadachim também deve estar em sincronia com a vontade da espada? Um feliz ano novo pra vocês, se inovem e vivem intensamente sempre. Cara, essa pergunta é muito boa, e já foi meio que respondida no capítulo que o Usoro enfrenta o King. Aquele capítulo é a primeira vez que ele consegue dominar de forma plena a Ema, a espada do Odin, e ele domina essa espada de certa forma entrando em sintonia com o que a espada quer. Ele basicamente se curva à vontade da espada, e dessa forma ele consegue dominá-la e derrotar o King. Provavelmente as espadas também falam através da voz de todas as coisas, e essa energia que permeia o One Piece, que nós não sabemos muito sobre ela, mas sabemos que ela existe, pode ser exatamente o que é necessário pra um espadachim transformar uma lâmina normal em uma lâmina negra. O Usoro já flerta com essa vontade da espada desde aquela cena em Log Town, onde ele joga a espada pra cima e a espada não corta o braço dele. É como se ele já conseguisse ouvir a voz de todas as coisas através da espada, e dessa forma ele sabe exatamente o que fazer com esses objetos. E provavelmente o Usoro vai despertar em breve a lâmina negra na Ema, e nós veremos exatamente como isso funciona, mas sim, provavelmente existe uma sincronia com a vontade da espada e a vontade do espadachim, pra que essas lâminas se tornem negras. E o último comentário não é exatamente uma pergunta, mas é o que o Robert Newgate falou. Não tenho nenhuma pergunta no momento, mas feliz ano novo pra vocês super novas, e pra geral quem é inscrito no canal. Ano que vem vai ser um ano perfeito para fandom de One Piece. Cara, eu concordo plenamente, e eu gostaria de fazer minhas as palavras do Robert. Feliz ano novo pra todos vocês, e principalmente pra galera que acompanha os vídeos do canal. Vocês são fundamentais pra esse canal continuar existindo e continuar com vídeos aqui, e nós agradecemos demais pelo apoio de vocês. Esse não é o último vídeo do ano, ainda vai ter mais um, mas desde já nós desejamos um feliz ano novo pra vocês, curtam bastante com quem vocês gostam, e nos vemos no próximo vídeo do canal. Não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e quais suas expectativas pra One Piece no ano que vem. E chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso galera, valeu! Valeu galera! Valeu galera!